Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo de curiosidade de personagens do universo do Sonic E para completar o tema Dark, estamos aqui com Omega O... ou... e... um, dois, três Quer dizer, e... um, dois, três Bem, primeira curiosidade é que o... o Omega, ele era de um visual diferente do que ele é agora, gente Ele era mais magro, sabe, mais magricela E ele... outra curiosidade é que ele é o terceiro membro do Thanos Dark E ele, ele meio que... digamos assim Ele, tinha várias versões dele Verde, azul, amarelo, várias E essas versões tinham que fazer uma missão pro Dr. Eggman Só que ele foi o que se destapou porque ele fez... Ele foi o único que fez a missão completa E ele não foi destruído Porque os outros do Eggman faz isso Ele simplesmente destrói E ele, meio que ele pegou uma simpatia com a Amy Não me pergunte porque uma máquina sem vida vai pegar simpatia Desculpe você que é um robô Você que é um transformador Você que é um robô do Dr. Eggman Ok? Desculpe você que é um robô É... um robô sem vida vai pegar uma simpatia com... com uma... com uma personagem Mas tudo bem, né? Ok, outra curiosidade Não tem muito o que falar sobre ele, né? Só as aparições foram em... Tem Sonic Racing Também foi em Sonic Adventure E eu acho que no 1 É... porque ele é destruído pelo Sonic Sem querer Sonic ele não sabia que o S123 era do bem Ai... Tô me alongando aqui, gente É... é só isso Não tem muita coisa de falar sobre esse robô Sem vida Desculpe você que é um robô aí, né? Que você que... que é um transformador Desculpe falar Muito obrigado Tchau, tchau